Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem, não repare os problemas técnicos aqui, vamos lá. Cara, vou mostrar pra vocês hoje como que vocês podem fazer 3% ao dia, começando com apenas 5 reais, e vocês vão ver aonde isso vai dar. Então se você não tá entendendo, tipo, nossa, pra que eu vou querer fazer 3% ao dia, o que pode acontecer com isso, eu vou te mostrar aqui primeiro o conceito, beleza? Então vamos lá, esse aqui tá o conceito, tá vendo? 5 reais mais 3%, que dá mod de 1.3, vira 5.15 e vai, beleza. Aí no dia seguinte, ou na entrada seguinte, você vai pegar esses 5.15 e por aí vai. Olha o que pode acontecer, meu amigo, se você fizer isso durante um ano. Então vamos lá pro final da planilha, 365 dias. E aí, tá bom ou não? 240 mil reais em um ano, dá pra você chegar fazendo isso, beleza? E aí eu vou mostrar pra você o mercado pra você pegar esses 3% ao dia. Mas um ano é muito tempo, né? Então vamos começar, vamos imaginar que você possa aí começar com 100 reais, imaginando que a qualquer momento você pode perder esse dinheiro. A gente tá em julho aqui agora, mais ou menos no meio do ano. Então vamos imaginar aí que faltam 180 dias, né? Pra acabar o ano, arredondando. Dá pra você chegar aí a 20 mil reais, se você estiver começando com 100. E qual que é o caminho? Você já conhece a cara do site, que eu tô no computador. Você vai vir aqui embaixo, ó, odds menores de 2 reais. Tá vendo que achado isso daqui, ó? Beleza. Aí vai ter todas as odds, você põe aqui próximas 24 horas. E a dica de ouro é, vai nos esportes coletivos que tenham bastante pontos. Vôlei, basquete, handball. Que a chance de dar uma zebra é muito menor, ó. Aqui, ó. Esse evento aqui é 1%, beleza? Vamos ver se a gente acha outro bem baixo. Aqui não tem. No rugby não tem. Futebol americano não tem. Dardo, tá aqui que tem de dardo aqui, também não. Vamos ver no basquete. Se a gente acha algum ponto 3. Ó, aqui também é uma boa odd. Vamos ver o que a gente acha aqui. 1.10, não. Aqui, ó, 1.4, mas tá um pouco perigoso. Mas daria pra gente tentar também. Tá pagando muito pouco. Vamos ver no rangeball. Rangeball também tem 1.9. E o tênis tem pra caralho. Pra uma caralha, ó. Tênis daria pra selecionar essa aqui, essa aqui, essa aqui. Tênis eu não gosto muito, eu prefiro esportes coletivos com pontos. Mas como eu não tenho muito aqui, vamos ver se a gente acha um no futebol. Vamos ver, vamos ver se a gente acha aqui. Eu tinha visto um aqui, cara, da China, se eu não me engano. Ó, essa aqui tá espetacular. É só de 1.07. Bom, enfim, eu não vou conseguir achar aqui agora pra gente fazer essa entrada, né? Daria pra fazer ali pelo tênis. Ou você pode também mudar aqui o prazo, né? De 24, enfim, achar um outro prazo. Mas esse é o conceito aqui, ó. Você vem em odds menores que 2 e procura. E aí você vai achando e vai fazendo aí os seus 3% ao dia. E, cara, a chance nesses esportes coletivos aqui, a chance de tomar um red é muito pequena, é muito menor. Porque é muita coisa envolvida. Porque, assim, ó. Futebol, a gente sabe que pode ter o time no dia ruim, pode ter uma falha individual, pode matar o time e dar red. Agora, vôlei, basquete, handball. Cara, são esportes que têm muitos pontos, muitos gols. Então, a chance da zebra é muito pequena. Então, cara, seleciona 3 ou 2. No máximo, no máximo 3 entradas que você vai fazer 3% ao dia. Fechado? Valeu!